Este verso vai molhado a Sênio Lopes, de Rosário Fusco. Aquela nuvem grandona lá é um pedaço do céu que caiu na montanha. É, o vento sopra bravo no morro e os gados com medo correm berrando. Todo mundo já fechou as janelas depressa, porque o evento de Deus não é brinquedo. Lá em cima, avoando, a nuvem grandona num átimo vira. Chove, chuva, choverá pra quando o papai chegar. Frescura, da varandinha da casa a gente goza tudo na folga. Agora, abri a boca, suspirei fundo. O corpo meu pesando, homem que gosta suspira sim. Essa goteira pingando, saudades de você, eita frio.